Estou aqui com mais um quadro de todas as quarta-feiras falando para você. E hoje, antes de começar o quadro, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, deixar o joinha de vocês, que me ajuda bastante para a gente poder dar continuidade ao trabalho que eu faço aqui para vocês, beleza? Bom, gente, hoje eu queria falar um pouco sobre o término do ano, o que ficou para trás, o que a gente vai planejar lá para frente, ou seja, para a gente poder fazer um balanço do que foi de bom, de ruim. E muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão ficando para trás, as coisas ficam para trás, definitivamente elas ficam para trás. Na verdade, o que a gente busca durante o ano inteiro, a gente busca um ano onde a gente possa evoluir em algumas coisas, onde a gente possa progredir em algumas coisas e por aí vai. Mas a gente sabe que, em meio a tudo isso, existem, a gente tem muitas barreiras, né? Que a gente acaba vindo à nossa frente essas barreiras e a gente tem que superar essas coisas. O bom de todo o ano que passa é a gente ter consciência de que aquilo que foi bom a gente tem que levar como lição, né? E aquilo que foi ruim a gente aprende com aquilo ali para a gente poder dar continuidade às coisas boas. Porque as coisas ruins, eu sou assim, as coisas ruins a gente tem que apagar, né? A gente, todos nós já passamos por coisas muito ruins na vida, né? Coisas assim, negativas, por coisas que não são legais. Então a gente deixa para trás essas coisas negativas e dá vazão às coisas positivas. As coisas positivas é você poder acreditar naquilo que vem de bom, naquilo que você tem de bom. É claro que a gente passa por mil problemas de dizer que o mundo é uma maravilha, o mundo é uma cor de rosa como está aí no fundo da minha tela. Não, o mundo não é cor de rosa. Mas a gente tem que tentar melhorar um pouco as coisas para a gente. Quer dizer, melhorar no sentido de crer mais naquilo que a gente quer. Botar o pé firme no chão, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então eu vou lá, firme o pé no chão e bom em frente. Mas o que a gente tem que fazer? Outra perspectiva, o balanço é analisar aquilo ali foi legal, aquilo ali não foi legal, aquilo ali não foi bom, aquilo ali não foi bom. Tentar tirar o máximo que a gente teve de bom como lição. E guardar isso para a gente, porque aquilo ali não vai voltar mais. Passou o ano, aquilo ali vai ficar para trás, vira passado. O que virou passado, o que a gente faz? Ah, deixa passado no passado. Mas nem sempre é assim, a gente sempre tem que lembrar das coisas boas. É claro que as coisas ruins ficando lá para o passado, a gente apaga, mete uma borracha por cima, apaga. É isso que eu procuro fazer, as coisas ruins, eu procuro passar uma borracha por cima e deixar lá para trás. Não interessa, aquilo lá acabou, já foi, vazou. Agora as coisas boas não, as coisas boas eu vou lembrar. Até porque eu sou extremamente saudosista, sou muito saudosista. Então eu tenho carinho com o passado no sentido das coisas boas. Agora, tem também as tristezas. A gente não vive só de alegria, é óbvio. A gente não vive também só de momentos bons. A gente vive do negativo e a gente vive de momentos de tristeza também. Que são aquelas pessoas que às vezes vão embora. Aquelas pessoas que os nossos anti-queridos que vão embora. A gente perde um pouco do sentido das coisas. A gente pega quantas pessoas andam perdendo pessoas nesse ano, gente? É muito triste. É uma lembrança que vai ficar a vida inteira. É como uma coisa marcada em ferro e em brasa. Fica marcado para sempre em você, não adianta. Você sempre vai lembrar daquela pessoa. Agora, você não vai lembrar daquela pessoa como se ela não estivesse mais aqui. Você vai lembrar daquela pessoa como aquele momento que você passou ao lado dela. Aquilo que você esteve ao lado dela. Aquilo que ficou para trás, mas que de uma certa forma, você vai lembrar com carinho daquela pessoa que já não está mais aqui. Eu, por exemplo, eu já perdi muita gente na família. A gente... é uma coisa muito triste, porque a gente não se recupera, né? A gente não... o Natal, os Natais, o Ano Novo, já não é mais a mesma coisa, né? Antigamente a gente tinha aquela família reunida na mesa. Era aquela alegria, a família toda. Hoje em dia, quando você perde alguém da família, você perde um pedaço de você. A verdade é essa. Você perde uma parte grande de você. Aquela parte que você tinha de bom, de legal, você perde dentro de você. Porque você dá vazão àquele sentimento de perda. Então, isso tudo é muito ruim, né? E essa experiência fica com a gente. Mas, o que a gente faz? A gente tem que levar para frente o nosso curso de vida, né? A gente está aqui, a gente não sabe até quando. Mas a gente vai levar o nosso curso de vida para frente até onde a gente puder. Agora, o que eu aconselho a vocês aqui? Eu acho que é uma coisa muito importante, gente. Aproveitar, aproveitar cada minuto que a gente tem aqui. Aproveitar cada minuto da nossa vida, que é tão precioso, né? Até, por exemplo, até a gente acordar, abrir a janela, é precioso. Até a gente pegar e sair para algum lugar, é precioso. Aproveitar o momento, é precioso. Então, faça um balanço da sua vida. Pesa aquilo que está bom e aquilo que está ruim. Coloca na balança. Ah, isso aqui. Você pega a balança, vou dar um exemplo aqui. Pega a balança, aí coloca as coisas boas aqui assim. Aí coloca, aí você vê o que for bom, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até a gente dar a coisa boa. A coisa ruim, a coisa ruim, você pega na balança, você vai vendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até saírem as coisas ruins. Então, funciona dessa forma. Tem as coisas boas e as coisas ruins. É como se fosse, mais ou menos, vou explicar para vocês. O joio e o trigo. Não, o joio e o trigo. O que é que você vai fazer com o trigo? O trigo é a parte boa, não é? Separa a parte boa. O joio, que é a coisa ruim, passa para lá. Deixa para lá. Entendeu? É assim que tem que ser feito nas nossas vidas. E assim a gente tem que pesar na balança tudo o que a gente quer. Todas as coisas boas. Esse quadro falando para vocês, eu tenho orgulho muito grande de ter criado esse quadro. Desculpa alongar um pouquinho o vídeo. Eu tenho um orgulho muito grande, gente, porque é um quadro que eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar muita gente. Não que eu seja da maior autoridade no assunto. Não sou. É a minha opinião particular aqui. Aqui, tudo que eu falo aqui, quarta-feira, é a minha opinião particular. É a opinião que eu tenho com relação a determinados assuntos. Mas eu fico feliz por estar ajudando algumas pessoas. A semana passada eu falei do bullying, que é uma coisa horrível, né? É uma coisa que não faz bem para ninguém. Essa semana eu estou falando sobre se pesar na balança todos os bons e bons momentos desse ano, de 2018. E que 2019 venha para a gente com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Espero que seja um ano melhor. Eu espero, eu espero, a gente sempre espera. Mas vamos ver, né? Só Deus é que sabe, a gente não sabe de nada. Só Ele é que sabe o que vai ser. Como será amanhã? Responda quem puder. Como já diz a letra da música. O que irá me acontecer, o meu destino, será como Deus quiser. Então, deixa rolar. Então, gente, esse foi o quadro falando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais. Me siga aqui no meu canal. Se puder, me siga aqui. E é isso aí, gente. Acione o sininho sempre para receber as notificações. Beleza? Amanhã, indicação de canais. E eu estarei deixando aqui hoje o canal da minha amiguinha Gabi Rezende. Da minha amiga Gabi Rezende. Vou deixar aqui o canal dela, beleza? Aqui o giz dela. Aqui na descrição. Para vocês fazerem uma visita lá, beleza? Então, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Partiu.